Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 22 de fevereiro. Liquida Porto Alegre 2024 foi lançada hoje com mais de 5 mil estabelecimentos cadastrados. Câmara de Dirigentes Logistas estima que mais de 70% dos consumidores da capital devem participar da campanha. Força-Tarefa intensifica ações de combate à dengue em Tenente Portela, município gaúcho com o maior número de casos da doença. E ainda, audiência pública discute projetos para reconstrução de pontes destruídas pelas chuvas no Estado em 2023. Mais de 5 mil estabelecimentos comerciais vão participar do Liquida Porto Alegre deste ano, com descontos em 36 segmentos do mercado. A 27ª edição da tradicional campanha de vendas, a mais antiga do país, começa amanhã e foi lançada oficialmente nesta quinta-feira. Este robô super-herói é o novo mascote do Liquida Porto Alegre. Vai circular pelos principais pontos comerciais da cidade, chamando atenção para o tradicional período de descontos que encerra o ciclo de promoções do verão na capital gaúcha. O mês de fevereiro tem carnaval, tem festa navegante, muitas férias, essa tradição do Rio Grande do Sul de muita gente ir para a praia, classe média, ou tem casa ou aluga casa. Então, e é 29 dias também. Então, neste mês que menos vende, você vai recuperar, porque o salário do funcionário continua igual, os impostos continuam igual, o aluguel continua igual, porém o faturamento diminui. Então, é inteligente para o quadro de lojas, você tem o Liquida que você vai, pelo menos, equilibrar as suas contas para você, nos outros 11 meses, poder ter um pouquinho de lucro. Este ano, participam do Liquida mais de 5 mil lojas de 93 bairros, reunindo desde o comércio tradicional até restaurantes, farmácias, serviços de hotelaria e co-working. Todas as áreas da cidade estão participando. Tem salão de beleza, tem imobiliária, tem hotel, tem restaurante, que são de serviços, mas todas as lojas aí, muitas de shopping center. Nesta loja, que vende principalmente eletroeletrônicos, as vendas aumentaram 30% no Liquida do ano passado. Para atrair os consumidores, em 2024, os descontos chegam a 40%. Celular, notebook para os filhos, televisão, refrigeradores, lavadoras, tenho panela, airfryer, muitos produtos aí em promoção mesmo. Uma pesquisa inédita realizada pela Confederação dos Dirigentes Logistas de Porto Alegre, ouviu 150 consumidores com mais de 18 anos. Ela aponta que 74% deles estão dispostos a aproveitar os descontos e 40% pretendem gastar mais de mil reais em compras. Os produtos de maior interesse são eletrodomésticos, roupas e eletrônicos. A pesquisa também revela o reconhecimento que o Liquida Porto Alegre tem entre os moradores da cidade. Para 43% dos entrevistados, essa é a campanha promocional que mais vale a pena, atrás apenas da Black Friday. Nós chamamos de uma ação ganha-ganha, porque todos são beneficiados, tanto quem consome quanto quem vende. Quem precisa se viabilizar e o consumidor, nesse momento, aproveitando as ofertas que realmente são tentadoras. O Liquida Porto Alegre começa amanhã e vai até o dia 3 de março. E para falarmos mais sobre essa tradicional campanha, está aqui conosco o Carlos Frederico Schimadeck, que é o coordenador do Liquida Porto Alegre. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? A gente viu ali na reportagem, o Liquida Porto Alegre entra num clima de festa. Acho que tem a ver com verão, carnaval, tudo junto na cidade. E há 27 anos, essa campanha caiu no gosto do consumidor porto-alegrense e também dos lojistas. Qual é o segredo desse sucesso tão intenso? Na verdade, o segredo é que o Liquida Porto Alegre surgiu com uma intenção, de ajudar o lojista no pior mês do ano, ajudar o lojista a vender um pouco mais no mês em que ele tem o pior faturamento. Nós fizemos, inclusive, na apresentação de hoje, uma apresentação do nosso economista, mostrando o que acontece na economia, numa loja normal, durante o ano. E todo mês de fevereiro cai a venda. Então, a nossa intenção sempre foi essa, ajudar o lojista no mês de fevereiro a fazer mais negócios. Sim. E temos conseguido. Por isso que nós temos essa adesão maravilhosa, porque o pessoal realmente chega em fevereiro, precisa de uma coisinha diferente, uma coisinha a mais, um incentivo para compra, para compra e para venda, para fazer negócio. E o Liquida vem exatamente para suprir essa necessidade. Claro. E, na verdade, o consumidor ganha muito com isso também. Porque início do ano também é um ano complicado para a maioria das pessoas, dos consumidores. Porque vêm os impostos, que são pagos em janeiro, início das aulas, final de férias de algumas pessoas. Ou seja, os recursos financeiros também ficam mais escassos nesse período. Então, se tem descontos interessantes, isso faz com que as pessoas não deixem de fazer as compras. Sim. O único setor que não cai em fevereiro é o setor de papelaria, por causa das aulas. Os outros setores todos caem em faturamento. E a gente tenta dar uma forcinha nessa oportunidade. Nessa pesquisa que a gente realizou... É isso que eu ia te perguntar. O que você destacaria nessa pesquisa? Essa pesquisa tem várias coisas muito interessantes. Mas uma das coisas que a gente percebeu é o seguinte. 20% dos entrevistados dizem que esperam o Liquida para fazer compra. Então, assim, ele tem alguma coisa que ele quer comprar, já está na agenda, ele já está na mira e ele espera o Liquida para ver a oportunidade de comprar. E outros 50% aproveitam as oportunidades que aparecem. Por isso que a gente ressalta que é muito importante o esforço do lojista no sentido de fazer uma boa promoção, de decorar bem a sua loja, de fazer a sua oferta atrativa, porque isso é o que vai fazer a diferença. Claro. E ali na reportagem tem uma comparação, né? Dizendo que o Liquida Porto Alegre perde, entre aspas, apenas para o Black Friday, que não é, digamos assim, uma campanha de origem brasileira, né? Considerando que o Liquida Porto Alegre é brasileiro e foi criado aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente pode dizer que a nossa Black Friday é o Liquida Porto Alegre. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, como é que a gente pode explicar melhor essa questão da assertividade? A pesquisa que nós fizemos diz o seguinte, 56% das pessoas encontram na Black Friday aquilo que procuram. E 43% das pessoas encontram no Liquida Porto Alegre aquilo que procuram. Então, é óbvio que uma liquidação do tamanho da Black Friday, que tem fornecedores nacionais, que tu pode pedir pela internet, então é mais fácil ele encontrar aquilo que ele quer. Mas o índice de 43% de assertividade, de efetividade da nossa campanha, do Liquida Porto Alegre, é um índice muito grande. Porque é assim, é 56% o Black Friday, 43% o Liquida, e depois as outras campanhas de liquidação é muito, é um dígito, que nem a gente mencionou, porque é muito pequena a efetividade da campanha. Então, assim, realmente o consumidor encontra no Liquida aquilo que ele pretende, numa quantidade bastante razoável. Isso nos deixa muito felizes. E a nossa intenção é melhorar isso, tanto que a gente fez um material para ajudar o lojista a fazer um Liquida Porto Alegre mais eficiente e ganhar mais dinheiro com isso. Claro, e para o consumidor, o que importa é realmente perceber que ele pagou menos. Acredito que o Liquida Porto Alegre, um dos sucessos do Liquida Porto Alegre, talvez seja isso, realmente o consumidor está economizando. Eu já não sei se na Black Friday, não se tem talvez esse controle de que realmente existe um desconto, mas no Liquida Porto Alegre, o que eu percebo é que tem realmente uma satisfação de uma economia dos recursos. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar, que estabelece uma diferença brutal entre o Black Friday e o Liquida Porto Alegre, é que assim, Black Friday é cada um por si. Cada loja faz a sua liquidação, cada loja faz a sua propaganda, cada loja... A única coisa assim, tem uma data, vocês vão lá e fazem. A diferença para o Liquida Porto Alegre é que o Liquida Porto Alegre faz tudo. Nós entregamos material, nós fizemos a mídia, nós fizemos tudo de graça. O lojista não precisa se esforçar, há nada além de fazer dentro da sua loja, no seu negócio, um esforço efetivo para fazer um bom negócio. Sem tratar bem o cliente. Então nós ajudamos ele de uma forma muito mais eficiente, muito mais efetiva. Black Friday é cada um por si. No Liquida Porto Alegre, a CDL banca toda a campanha. Certo, então. Sucesso, então, para mais um ano do Liquida Porto Alegre. A gente espera que muitas compras sejam feitas e que os lojistas possam ter aí um fôlego financeiro a partir dessa campanha. É o que nós estamos apostando e eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso. Tá ok, muito obrigada. Boa noite. E pelo terceiro ano consecutivo, as passagens de ônibus de Porto Alegre não serão reajustadas. O prefeito Sebastião Mello anunciou hoje que vai manter a tarifa de R$ 4,80, valor praticado desde julho de 2021. Ele afirmou que para manter o preço, o executivo deve investir R$ 132 milhões em subsídios no sistema de transporte coletivo, suficiente para cobrir 62% das isenções garantidas por lei. E uma audiência pública sobre a situação dos projetos de reconstrução das pontes gaúchas destruídas pelas chuvas de 2023, ocorreu nesta tarde, com a presença de prefeitos, representantes de entidades empresariais e lideranças de diversos municípios. Um prejuízo de mais de R$ 200 milhões numa das maiores tragédias naturais do Estado. Mais de 30% da população do Rio Grande do Sul foi atingida nas regiões do Vale do Taquari, Serra e Litoral Norte, com as cheias. Desde o ano passado, os municípios correm contra o tempo para a adequação de projetos, prazos e estudos de viabilidade para a reconstrução da infraestrutura. A importância da reunião, juntando, e não apenas a reunião com a região litorânea, com a Serra, com o Vale do Taquari, buscando as demandas e a ansiedade que é natural, não apenas dos prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, prefeitas, do próprio governo, que vem trabalhando junto ao Ministério, para que possamos ter os recursos. Como temos definido já recursos para a Ponte do Cará, que está em obra, a Ponte de Três Cachoeiras, que deve começar agora, já no mês de março, e a de São Valentim, Santa Bárbara e a própria Ponte Nova Roma, que é uma definição por porte de Nova Roma, que seja apresentado um projeto, não de onde a ponte caiu, mas sim de Nova Roma, Nova Pádua. E, certamente, a de São Valentim, que já está em fase final para a contratação este ano, começando a obra este ano, tendo um prazo de início, meio e fim, de 18 a 24 meses. Uma reunião muito importante, para esclarecer, os municípios tinham muitas dúvidas, como em relação aos procedimentos, aos prazos, aos valores, a quanto o Estado vai colocar, a quanto o Ministério vai colocar, e essa reunião foi muito importante nesse sentido. Um apoio jurídico e técnico vai ser oferecido para a reconstrução das pontes de cinco cidades, Três Cachoeiras, Cará, Santo Antônio da Patrulha, São Valentim do Sul e Nova Roma do Sul. Essa, uma cidade que ficou praticamente ilhada depois que a centenária Ponte de Ferro ficou destruída e a comunidade se mobilizou. A partir do momento que a ponte caiu, a comunidade começou a se mobilizar. Procuraram nós, como prefeitura, alguns empresários, a própria igreja, entidades, que não podiam esperar para que essa ponte fosse reconstruída. Começamos a fazer algumas reuniões e mobilizamos a comunidade para que se fundasse uma associação no município. E essa associação começou a arrecadar recursos. Enquanto arrecadava recursos, ela começou a se trabalhar a questão do projeto dela. E agora, com a proposta do governo de reconstruir uma outra ponte na lateral, a gente, como município, a nossa posição é de que não precisa reconstruir essa ponte na lateral, porque a ponte que temos hoje, que era de 24 toneladas, a capacidade agora de 45, atende a demanda dessa estrada. As reivindicações dos prefeitos variam conforme as situações diversas em cada local. Três Cachoeiras ficou em situação de emergência. Nós, com a enchente, perdemos uma ponte de extrema importância, que ela trafegava por cima dela 70% da produção de banana do estado do Rio Grande do Sul. E com essa tragédia, nós ficamos sem a ponte. E agora, com a parceria do governo do estado, do governo federal, e o anúncio agora do secretário Costela, do governo do estado, do Eduardo Leite, que essa ponte vai ser reconstruída até junho de 2024. Também perdemos várias pontes municipais, ponte Pêncio, Passagem Molhada, que nós, com recursos próprios e do governo federal, reconstruímos. Os recursos virão em conjunto, União, Estado e Municípios. O governador Eduardo Leite deve pedir urgência junto ao governo federal na próxima semana. O número de vítimas de acidentes de trânsito no estado diminuiu 8% no ano passado em relação a 2022. Conforme balanço divulgado pelo DETRAN, foram 1.572 mortes nas rodovias e vias municipais gaúchas em 2023. A maioria na faixa etária de 65 a 74 anos, contrariando o perfil tradicional ocupado por jovens a partir dos 20 anos. Ainda de acordo com o levantamento, o número de mortes de homens em acidentes de trânsito é quatro vezes superior ao de mulheres. Integrantes do Exército Brasileiro foram às ruas de Porto Alegre hoje auxiliar os agentes da Secretaria da Saúde no combate ao mosquito Aedes aegypti. 20 militares se juntaram às equipes técnicas da Prefeitura para identificar e eliminar criadouros do mosquito e fazer busca ativa de casos compatíveis com a dengue. Eles percorreram ruas dos bairros Higienópolis, Vila Ipiranga e Jardim Europa, fazendo a vistoria das residências e prédios, coletando larvas para análise e investigação de eventuais focos do Aedes. Os agentes de saúde também conversaram com moradores para orientar sobre medidas de combate à proliferação do mosquito transmissor da dengue. E o Noroeste do Estado receberá uma força-tarefa para intensificar ações de combate à dengue. A região é uma das mais afetadas pela doença, com um número crescente de casos confirmados, que passam de mil em alguns municípios e cinco óbitos já registrados. A cidade de Tenente Portela, que apresenta o maior número de casos, foi a primeira a ser visitada pela equipe de apoio formada por profissionais da saúde. E sobre essa ação, eu vou conversar com Paulo Farias, secretário da Administração e Planejamento de Tenente Portela. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Boa noite, Clarissa. Boa noite a todos os amigos que estão acompanhando o redação. Estamos aqui em Tenente Portela, nesse início de noite, ainda trabalhando bastante para que a gente possa enfrentar essa situação aqui do nosso município. Como é que foi esse primeiro dia de força-tarefa? O que ocorreu, na verdade, foi o seguinte. O governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, em especial, através de técnicos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, esteve aqui no nosso município, realizando um encontro. Nós permanecemos durante toda a manhã reunida, né? Em que foram traçadas algumas estratégias de enfrentamento da dengue, trazendo, evidentemente, o conhecimento técnico desses profissionais para nos auxiliar nessa guerra que nós estamos aqui no nosso município contra o mosquito e todo esse enfrentamento dessa doença. Então, a presença dessa força-tarefa, ela se deu muito nessa questão técnica de gestão, de enfrentamento da doença, né? Das orientações que nós precisamos no sentido de atender a nossa população e também de combater o mosquito. Então, foi muito importante esse reforço que nós ganhamos hoje e, certamente, essas estratégias que foram definidas, nós estaremos colocando em prática. Já estamos, na verdade, com várias ações, no sentido de que nós possamos resolver, enfrentar, reduzir, no primeiro momento, né? Essa incidência grande de casos e enfrentar essa situação toda que nós estamos vivenciando com a dengue. Paulo, tu poderia nos dizer, assim, dar alguns exemplos do que será feito na prática, né? A partir do que foi definido hoje e qual vai ser o papel da comunidade para essa força-tarefa? Porque eu acredito que, sem o apoio da comunidade, não tem como vocês fazerem esse combate, né? Essa questão da participação da população, o cidadão entendendo a sua responsabilidade nessa missão é, sem dúvida, o grande desafio que nós buscamos aqui no sentido de mobilizar a nossa população. Grande parte da população está fazendo a sua parte, está contribuindo, entendeu esse momento crítico que nós estamos vivendo aqui no nosso município. Mas, infelizmente, nós temos ainda uma pequena parcela que não tem entendido desta forma, mantém lá nas suas residências, especialmente, né? Alguns locais que são propícios para a proliferação do mosquito. Então, nós vamos agora, a exemplo que nós já estamos fazendo, mas intensificando ainda mais o combate ao mosquito, é uma das frentes de trabalho, através do manejo correto de todas as estratégias que nós estamos adotando. Aplicação do fumacê, aplicação do inseticida intradomiciliar lá nas residências e, principalmente, as visitas domiciliares, né? Em que nós, com os nossos agentes de saúde, agentes de endemias e também a nossa equipe da vigilância sanitária, a gente procura já eliminar o foco, assim, que é constatado lá nessas visitas domiciliares. Esse trabalho nós estamos realizando já... ...ruas, serviço também de limpeza urbana, recolhimento de lixo, de entulhos que possam servir de recipientes. A força-tarefa, na verdade, vem a respaldar essas ações e nos orientar no sentido de que é importante sempre manter esse tipo de atividade, mas sempre buscando também o engajamento da população nessas ações. E, por outro lado, nós temos essa preocupação com o atendimento da nossa população, né? E aí, nesse sentido, essa gestão que nós temos que fazer nos casos que ocorreram aqui no nosso município, o atendimento médico, ambulatorial, que é prestado nas nossas unidades de saúde, nos casos em que há necessidade de internação hospitalar ou até mesmo o atendimento junto ao nosso hospital. Então, todas essas ações que, de certo modo, elas são de conhecimento da população, nós estamos realizando e a força-tarefa nos deu esse respaldo para que a gente possa ajustar, aprimorar, para que os resultados possam aparecer o mais rápido possível. É bem importante, né, Paulo, que a rede de saúde, de atendimento à população esteja apta em condições de receber essas pessoas, principalmente aquelas que são mais vulneráveis nessa situação. É, as nossas unidades de saúde, só para pontuar para quem está nos acompanhando, nosso município tem 14.497 habitantes, né? Nós temos quatro unidades de saúde, sendo três na cidade e também uma que atende duas localidades do interior. As nossas, as quatro unidades, elas estão em atividade todos os dias, né, recebendo o atendimento de pacientes que precisam, né, desse amparo por conta da DEMC. Então, todas elas estão ativas, né? Nós temos também aqui um hospital no nosso município, que atende toda a nossa região, é um hospital que tem várias, ele atende várias referências aqui, né, na nossa região, que também está dando todo esse suporte para que a gente possa atender a nossa população. Claro que a situação nos preocupa, criou uma demanda muito grande, né, ela praticamente criou uma situação de nós ter dificuldade nos atendimentos da nossa população, porque a questão é a seguinte, nós temos uma unidade que normalmente recebia em torno de 30 pacientes durante o dia e daqui a pouco passou a receber 100 pacientes. Sim, uma demanda que não estava sendo esperada, né, Paulo? Mas a gente deseja muita sorte, que essa força-tarefa seja bem sucedida e que esses casos possam ser reduzidos. E quando a vacina chegar, com certeza, isso não será mais um problema na região. Muito obrigada. É, nós estamos trabalhando bastante nesse sentido, esperamos, se Deus quiser, que a gente possa superar, não perder mais nenhuma vida de cidadãos aqui do nosso município, né, e poder, logo, logo, daqui a pouco, retornar, participar contigo e ir para trazer notícias boas aqui de Tenente Portela. Vamos esperar aqui, muito obrigada. Grande abraço. Nós vamos agora a um breve intervalo e na volta tem a previsão do tempo e as informações do esporte. Em Porto Alegre, mais um fim de tarde com predomínio de sol. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura na casa dos 28 graus. Redação TV é de volta e agora a gente segue com as informações do tempo que começa a mudar a partir de amanhã. Uma frente fria se aproxima do Rio Grande do Sul, trazendo nuvens carregadas para algumas regiões. As chuvas devem ser fracas, mas o calor aumenta antes da chegada dessa massa de ar frio. Vamos conferir no mapa da previsão. Nesta sexta-feira, a instabilidade retorna ao Estado e deve se concentrar na metade norte. Na região das Missões, no noroeste e na Serra Gaúcha, podem ocorrer pancadas de chuva mais fortes, acompanhadas por raios e trovoadas. O sol aparece entre nuvens nas demais áreas, mas o tempo instável mantém as condições para chuvas passageiras e irregulares. Já as temperaturas seguem elevadas, com sensação de abafamento e máximas acima dos 30 graus. Em Porto Alegre, céu parcialmente encoberto e muito calor. Mínima de 22, máxima de 36 graus na capital. No centro do Estado, variação térmica de 21 a 36 graus em Santa Maria. E chance de chuva isolada em Ijuí, onde os termômetros vão dos 20 aos 34 graus. O Clube Náutico Itapuã vai completar 30 anos de existência em 2025. E para reformar a infraestrutura da sede em Viamão, destruídas pelas enchentes do ano passado, a entidade pede ajuda à comunidade. Pela localização, o clube é a última parada segura para quem vai a Rio Grande, no sul, ou retorna em direção a Porto Alegre. Mas nos últimos anos, o assoreamento do Arroio Estância dificulta a navegação e quem percorre o trecho não tem a opção de ficar ali. A régua marca 80 centímetros na marina, mas na saída está em 50. Sem calado o suficiente, não tem como sair. Além disso, as chuvas de novembro inundaram até a sede e destruíram a estrutura de madeira. O clube foi praticamente destruído. Sim, aqui é onde a gente está, a água batia na cintura da gente. Ela subiu mais de metro aqui, onde a gente está hoje. Então, os trapiches do clube ficou totalmente desmanchado. A reconstrução dos trapiches está sendo feita aos poucos por meio de doações. A renda do clube é o suficiente apenas para a manutenção. O local já teve uma escola de vela. O projeto foi encerrado, mas não esquecido. Conforme o Sandro, com uma reestruturação, a retomada seria importante. Ao contrário do que muita gente pensa, que o mundo náutico é um mundo para pessoas de poder aquisitivo alto. Não, a gente tem barquinhos aí que desde os mil reais, e claro que vai subindo de patamar, os valores vão aumentando, mas tem as escolas de vela que te oferecem, tu consegue usar o barco da escola, com uma mensalidade acessível. É um esporte fascinante. É possível fomentar o esporte contribuindo para as obras do CNI. O contato é via redes sociais. Outras providências, como o desassoreamento, estão encaminhadas com a iniciativa privada e a prefeitura de Viamão. Tudo dando certo. Agora para março ainda não está bem a data definida. A princípio é dia 20 de março, mas ainda não está definido. Vai ser feito um velejar solidário aqui para o CNI, onde os velejadores já estão se movimentando, os grupos, já está todo mundo comentando. Espero que a gente tenha aí um bom volume de barcos aqui no clube e que a gente consiga fazer uma festa e acolher a todos os velejadores e fazer como é que esse evento traga frutos e ajude o clube. Tomara que o clube consiga os recursos. Nós encerramos hoje com o conjunto Cachaça de Rolha, que se apresenta neste sábado no Espaço Cultural 512, aqui na capital. E na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia. O que é isso? Lá, 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 Quero de novo cantar Isso aqui, ô, é um pouquinho de Brasil, ia, ia, desse Brasil que canta e é feliz, 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 é. Também um pouco de...